O que fazemos se encontrarmos inimigos? O que você está fazendo aqui? Integridade reduzida. Essa unidade permanece. Fui atingido. O alvo é invasivo. Me dá um. Alvo atingido. O alvo é invasivo. O alvo é invasivo. Preciso ficar melhor. O alvo é invasivo. 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 Não é mais uma ameaça. Me põe no chão! A morte chegou pra você! Não! 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 Pai! Pai! Morre! Você não vai morar! Me ajuda, BD! Arquita-se! Vouá! Preciso! Vouá! Vamos lá! Vente! Vente! Se inscreva-se! Vente! Vai! Vente! Vente! Tchau, tchau. 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 Preciso ficar melhor. Valeu, BD. Tchau. 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 Eu não vou me rend... Mas onde... Escória! Não é tão fácil. Toma! Toma! Com ele! O que você tá falando? O que você tá falando? Só você não me preocupa. Dormido duraria uma semana. Tchau! 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 Boa! Boa! Pelo menos tente o seu perceptivo. Por quê? Você tá fazendo bastante noção. Essa atitude vai ser o seu fim. Isso pode ser feito. Seja! A bateria do plano, prepare-se. Seja! 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 Penedra a defesa! Não! 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 Seja! Identificação positiva. Uma chance de vitória aumentada. Identificação diferente. Identifique-se. Identificação positiva. É bom o comando tá vendo. Preciso de ter. Você não vai escapar. Peguei você. Bem aqui, amigo. Suas chances de vitória são baixas. Muito baixas. Vai ser dependente. Me ajuda aqui, amigão. Me ajuda, bebê. Amigão, tem estimulante? Amigão, tem estimulante. 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 Vamos lá. Ai, BDU! Eu tô vendo ele! Me ajuda aqui, amigão! Isso! Mas alguém acerta ele! Você tem inimigo abatido! Eu tô querendo uma promoção! Aonde você foi? Você não vai me vencer! Você vai me! Mas me muda! Descubra! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estimulante, agora! Joga aqui! Perfeito. Estimulante, agora! Será que vamos trocar de turma certo? No máximo vão trocar a gente mais tarde. É, eu acho que tem razão. Vai se e-crito! Tive um tiro para a gente mais tarde. Mas, vamos! Vai ter tudo! Vamos lá! 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 Esse é o estimulante. Subindo, eu não tenho que te desmantar. Essa doeu! Não! Me solta! Me ajuda aqui! 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 Um inimigo se aproxima. Não me culpem se perdermos. Como é possível? Essa unidade permanece. Ele se moviu. Você enfraqueceu. Sofrem dos danos. Você vai morrer. Sofrem dos danos. Você mexeu. Sofrem dos danos. Sofrem dos danos. Sofrem dos danos. Frem dos danos. Obrigado.